Alô vocês! Tudo bem pessoal? Galera, a aula de hoje vai ser muito legal. Vocês repararam que a câmera está um pouco baixa, eu estou assim. Por quê? Quem vai fazer a experiência de hoje serão duas menininhas para mostrar para vocês que ciência pode ser feita desde criança. Então, papai que está assistindo, incentiva seu filho a fazer ciência, ok? Então, com vocês, Luiz Letícia! Alô pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Oi! Para não perder nenhuma coisa desse canal, isso é sensacional. Isso mesmo! Então gente, vamos fazer um experimento novo. Então, você pega uma travessa e um papel do ar, de preferência dois. Põe dois aqui. Aí você vai pegar esse copo de água com cores. E aí você vai jogar aqui em cima. Pode jogar por cima. Não pode juntar, você não aguenta. Vai pesar. Não vai... Vai pesar. Vai... Deixa, Luiz. Então, gente, nessa parte vamos ter o tio. Ah, me ajuda ela vai de... Que a questão é o seguinte, tem que acender a vela. Então, quando mexe com o fogo, a primeira coisa que a gente faz é chamar um... Adulto! Não esquecem dessa parte da atividade chamar um adulto, porque falou como resultado. Não, é brincadeira. É. Porque se você queimar, deixa eu não comprar um... Agora eu vou sair. Então, gente, eu vou colocar um copo vazio. Aqui, ó. Não deixe, quando você colocar o copo, a vela apagar. Deixe um tempinho. Viram que a vela acabou de apagar. Então, vocês estão vendo? Eu não sei. Logo, logo, vai começar a subir a água. A água se... É... Dá pra... Aqui, gente, vocês estão vendo que a água está subindo. Por causa da pressão. Agora eu vou puxar aqui. Um, dois, três... E... Já. Vamos tocar. Olha, gente. Olha, ninguém está tocando na pressão que é muito interessante. Não é edição de vídeo, gente. Não é. É ciência. Pura ciência. Olha, gente, se você quiser fazer isso em quadro, você vai ver que... Olha... Dá certo. Dá certo, dá certo. Então, pessoal, como vocês puderam observar... Então, pessoal, como vocês puderam observar... A experiência é nada mais, nada menos que o seguinte. Aqui, dentro desse copo, não tinha nada. E com o calor da vela, essa região interna aqueceu. E quando a região interna aquece, consequentemente, a pressão também vai aumentar. Só que acabou o oxigênio interno e a vela apagou. No que a vela apagou, a temperatura abaixou e a pressão também interna abaixou, fazendo com que a pressão atmosférica jogasse pressão para esse recipiente. Desta forma, com a pressão baixa, o volume aqui vai ficar também... vai ficar menor um pouco. E a capacidade de levantar a bandeja. Simples, não é? Sim. Muito simples, não é, pessoal? Sim! 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 Então, pessoal, um abraço! Valeu! Tchau! Beleza! Agora, vamos levantar e olha a mágica! Olha essa! Mágica! Essa vai pro erro de gravação! Tchau, tchau!